O Espírito Santo abraçado por eles Eu vou estar com o Espírito Santo Entrando em casa, com a família, com os filhos E modificando o seu Santo nome, meu Pai Tu conhece o coração de cada outro Somos a vida deles Eu tenho certeza que o milagre Chegou hoje o casamento deles, meu Pai E a vida em pessoas, em casais Que vão para o distribuir A igreja, das grandes maravilhas Que estão recebendo de Deus E quando eu converso com o intermédio deles Outras famílias vão ser impactadas Amém? A louvor e a glória A bênção é que eu falo com o sangue E Satanás não rouba, meu Pai Nessa reta, aquela porta, uma bênção Que está mais recebendo de Deus E nós podemos voltar para casa Obrigado Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena E eu escrevi o Santo para vocês Hoje, 19 e 30 Para finalizarmos o chato de ouro Isso aqui é o inferno E voltamos para casa Pensando que Jesus está na nossa história Eu avisou cada marido, minha esposa Os filhos deles Eu avisou que eles estão a morrer Para o Senhor, meu Pai A avisou os filhos deles Com os filhos deles Que eles tiram as primeiras notas Nesse ano, meu Pai Tiram isso A transmissão do caminho Dos nossos filhos Eles são heranças do Senhor E o presente de Deus E eu tenho certeza que Esse seria o melhor final De toda a vida Com a família Quando a sentada a mesa Para esse grande função Do nome, meu Pai Obrigado por essa oportunidade Obrigado por isso que acontece Que essa igreja Faça a diferença Nessa cidade Nesse estado Nesse país Que a glória Que Deus Ele nos destaca Aqui em nosso meio Que Jesus Avisse aqui E que grandes sonhos Estão acontecendo Em nosso meio Abençoe O nome de Jesus Essa é a minha oração Amém? Amém 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 Amém